Olá gente, estou aqui para mostrar para vocês a minha rosa do deserto que deu uma florzinha maravilhosa, aliás, três florzinhas. Olha, essa é a primeira vez no ano que ela está florescendo, eu tinha colocado ela numa bacia, só que eu notei que ela ficou toda amarelada, a folhagem dela, e o caule dela, que é uma parte que chama a atenção da rosa do deserto, estava ficando meio mole. Aí o que eu fiz? Eu tirei ela do sol pleno e tirei também da bacia que eu havia colocado, e coloquei nesse vasinho aqui de cerâmica que é mais fundo. Ela gostou mais e começou a reagir melhor. Então, gente, essa rosa do deserto, você tem que tomar cuidado, ela é uma planta que armazena água no caule, você tem que molhar uma vez por semana, e quando você for manuseá-la, toma cuidado, porque ela solta uma seiva tóxica, é perigoso. Então, se lave bem as mãos depois que manusear a rosa do deserto. É uma planta muito linda, e vale a pena você cultivar. Eu ainda não aprendi como faz a muda da rosa do deserto, que dizem que dá para fazer mudinha. Depois eu vou pesquisar direitinho e gravo um vídeo para vocês. E é isso aí, gente. Olha que lindeza essa rosa do deserto. Muito linda mesmo. Aí, gente, eu quero mostrar para vocês uma técnica de fazer mudas de flor de cera. Essa flor de cera eu havia comprado há um tempo, comprei bebezinha, ela já desenvolveu bastante, já deu uma flor, inclusive, e agora ela está só soltando folhas, né, na verdade. Aí, essa daqui é um tom meio rosa. Eu gostaria muito de ter aquela do tom branca. Aí, eu fui na casa da minha irmã e ela tinha de outra cor. O que eu fiz? Eu pedi para ela um galho. E falei assim, acho que eu vou colocar na água para ver se vai enraizar. Gente, olha só. Deu super certo. Ela me deu esse galhinho, vai fazer 15 dias e está totalmente enraizado. Aqui está a minha outra muda de flor de cera. Aí, como eu havia cortado uma folha, eu fiquei com dó de jogar fora. O que eu fiz? Coloquei nesse potinho com água, né? Coloquei aqui dentro e olha só, gente. A própria folhinha está dando raizinha também. Então, se vocês quiserem fazer muda de flor de cera, gente, saiba que pega tanto pela folha quanto pela lasquinha da folha, que é o ramo, né, no caso. Então, vale a pena. Aí, gente, eu ganhei essa mudinha aqui de orquídea. Coloquei na água também e olha que gracinha. Está cheia de brotinhos e está enraizando também. Olha. Estou super feliz. Aí, minha irmã me deu a mudinha da begônia. Diferente essa begônia, olha que linda. Ela conhece como begônia. Não me deu. Eu coloquei na água. Olha o tamanho da raiz também. Então, gente, dá pra você fazer essa técnica de enraizamento dentro d'água. Depois, quando a raiz estiver grande, é só plantar. E aí, eu gostei tanto da ideia que peguei a mudinha do lírio com a minha amiga. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Coloquei na água e olha só. Super enraizada. Super legal. Então, eu gostei do resultado. Aí está. Aí, eu quero mostrar pra vocês, gente, também. O pé de manjericão que eu acabei plantando e ele está muito lindo mesmo. Só um minutinho. Olha que lindeza de pé de manjericão. Comprei a mudinha um tempinho atrás. E olha que lindo que está. E soltou essas florzinhas aqui que eu achei super bonitinha. Quem disse que manjericão não floresce? Uma gracinha mesmo. Dá até dó de tirar pra colocar no temperinho, né, da comida. Aqui é aquela bacia, aquela jardineirinha que eu plantei apenas o hortelã, alecrim e o tomilho. Acho que é o tomilho esse daqui. Olha que lindeza. Super verdinho. E assim, sucessivamente, eu vou comprar mais mudinhas de temperos que eu gostei. Deixa eu mostrar essa bacia de suculenta que eu fiz. Olha que gracinha, gente. Beleza? Esse aqui foi eu que fiz essa joaninha com pedra de rio. Pintei. Olha pra vocês verem. Ela realmente é pedra de rio. Olha. Pintei e coloquei aqui na minha bacia de suculenta. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.